Olá, turma! Olá, pessoal! Olá, alunos! A todos vocês, uma excelente noite. Quem vos fala aqui é o Carlos. Pessoal, vamos para mais uma análise de mercado com probabilidade de acertos muito grande. Desde já, seja muito bem-vindo você aqui ao canal Rumo à Consistência. O intuito aqui do canal é somente te ajudar para que você possa extrair o máximo de informações dentro do nosso canal, dentro da nossa análise, para que no próximo pregão você venha ter uma direção, ter o seu alvo, ter o seu objetivo de poder extrair os seus pontos ou até mesmo o seu financeiro do mercado financeiro. Os ativos que nós operamos aqui é o mini índice e o mini dólar todos os dias. Desde já agradecendo o pessoal que está chegando aqui no canal, que se inscreveu no canal. E você que está chegando pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever no canal, dá aquela fortalecida aí no like para que o YouTube possa reconhecer aí que o canal tem agregado algum valor, algum conhecimento aí para vocês e possam compartilhar também o nosso canal para outras pessoas, seja elas iniciantes ou até mesmo pessoas veteranas que se dizem trader e não conseguiram ainda tão sonhada consistência e nem conseguiram virar a chave. Então a minha proposta é justamente essa, ajudar essas pessoas a virarem a chave, a ter consistência, extraindo aí todos os dias os seus objetivos, os seus pontos e suas metas através aqui do mini índice e no mini dólar. Beleza? Pessoal, foco, determinação, paciência e perseverança. Não desista fácil aí do mercado. Talvez você já tentou de todas as formas virar a chave e ter consistência e não conseguiu, muito pelo contrário, ou até mesmo você já adquiriu alguns cursos, salas de cal e o resultado foi frustrante. Como eu digo para você, eu posso te ajudar. Se você se der essa oportunidade de participar comigo aqui na minha sala VIP, você não vai se arrepender. Pois a minha proposta aqui não é te vender curso, minha proposta aqui não é te vender sala de cal, minha proposta aqui é te ajudar dentro de um operacional validado por um monte de pessoas, que já adquiriram aqui a sala comigo, já operaram aqui junto comigo, onde aprenderam o meu operacional e hoje estão voando aí sozinho no mercado, operando, extraindo grana do mercado, seja ela pouco ou seja muito, dependendo aí do teu capital, do teu financeiro. Se você tem o objetivo de ganhar todos os dias um pouco, você vai conseguir. Se você tem o objetivo também de ganhar muito, é só você ter muito para investir, beleza? Nada interfere, o operacional é um só e ele é validado, é aquilo que me fez virar a chave e ter consistência e eu resolvi compartilhar com algumas pessoas que se dão a oportunidade de realmente viver do mercado, de ter a tão sonhada consistência e a tal da liberdade financeira através aqui do mercado financeiro. Pessoal, já falei demais, hoje, para você que não viu o vídeo de ontem, mais uma análise aí top, tá pessoal? Tenho o costume de dizer aí que ela não é 100% de acerto, está sendo 101% de acerto todos os dias. A gente faz aqui a nossa análise para o dia seguinte, baseado no passado e o resultado aí tem sido satisfatório. Logo 9h30 hoje, 9h30 da manhã aí, a galera já estava com meta batida, hoje foi top demais, tá pessoal? Então não tem que reclamar, não tem que mimimi, porque o simples funciona e a gente mostra aqui na prática para vocês aqui no canal do YouTube, para a galera do Telegram, para a galera do grupo do WhatsApp, para a galera que segue lá no Instagram, todo mundo aí está batendo meta, tirando grana do mercado, apenas com as nossas análises e nossas probabilidades. Lembrando que não é dica de compra e nem de venda, é somente estudos para você ter uma confluência a mais do que fazer na hora de tomar a sua decisão. Aqui você não pode ter achismo, ah, eu acho que vai ser compra, eu acho que vai ser venda, aqui você não pode errar, beleza? Ah, eu já ouvi falar aí que o mercado não erra. Pois é, e está errando para a gente aí tem um bom tempo, tá pessoal? Porque aqui, ultimamente, a galera é só gan, gan, gan. Por quê? Porque é possível porque tem como, só basta você estar fazendo a coisa certa no lugar certo e na hora certa. Beleza? Vamos embora para cima? Show! Então está aí, pessoal. Estamos aqui na visão macro, tela azul, mini dólar, tela preta aí o mini índice, visão macro diário. Aqui eu somente analiso, tá pessoal? Aqui somente eu analiso. Vamos começar aqui com o dólar. Você vê que ele abriu aqui abaixo da região de 50 deste quendo aqui. E ele, então, estava com o alvo de vir buscar aqui o fundo. E ele veio buscar o fundo desta vela, ok? Aqui eu coloquei uma LT aqui deste fundinho aqui, passando nessa 112. Então a intenção do preço, quem sabe, é vir buscar essa região. Se ele passar dela, aí ele vir buscar este fundo aqui, ok? Mas também eu não posso deixar de analisar que ele deixou este fundo mais alto e também este fundo, por enquanto, ou mais alto. Então a probabilidade aí de ele tentar fazer aqui os 50% desta queda também pode ser validado. simplesmente eu coloco o FIBA aqui de uma ponta a ponta, de uma região a uma outra. E eu tenho aqui região de 38% e tenho também região de 50% aqui. Caso o preço queira, sim, fazer aqui um fundo mais alto nessa região, é só ele abrir, então, aqui no próximo pregão do dia 21 de setembro de 2022. Abrir aqui mais ou menos já no meio do caminho aqui, para buscar aqui o 38% ou quem sabe o 50% de FIBA. Beleza? Tranquilo? Pode acontecer isso? Pode. Mas também há uma possibilidade de ele abrir já rompendo aqui a mínima deste quendo e vindo descansar ou quem sabe romper esta LT. Beleza? E testando aqui esse fundo que já foi tocado uma, duas, três, rompeu, voltou. Então pode acontecer isso? Pode. Não descarto nada. Tá, pessoal? Agora também tenho uma visão aqui ampla onde você pode pegar aqui esse último topo aqui, esse topão, você pode colocar aqui da mínima e levar uma FIBA até lá. Você também enxerga este movimento no gráfico. Região de 50% cravou neste quendo aqui. Então eu posso considerar aqui uma perna 1 de todo esse movimento, uma acumulação subindo até os 50%, onde eu poderia usar um canal aqui e querendo ou não já formaria uma bandeira enorme aqui no diário, ok? E onde poderia ter a possibilidade, vou tirar a FIBA daqui para você entender o que eu estou falando, onde poderia sim ter, então, vou colocar aqui esse canal que eu acabei de falar, mais ou menos aqui até os 50%, eu poderia imaginar este movimento aqui, este movimento como bandeira ou este movimento lá do topão como bandeira e essa acumulação aqui que não passou dos 50% dessa pernada maior, ok? Não é certeza, mas é somente análise, tá pessoal, do que nós estamos vendo. Então se o preço quiser sim renovar este fundo, nada impede ele de renovar este fundo, beleza? Então há essa possibilidade sim de ele abrir, então amanhã rompendo a mínima deste quendo, atravessando aqui esta LT, beleza? Para sim, vim testar esta mínima. Então vamos lá, mini índice, aproveitando o mini índice que já está aqui, você vê a pernada maior, o mesmo movimento, só que em sentido contrário. Eu tenho aqui, eu tenho este movimento aqui que é a mínima vela 23 ou 24, se eu pegasse Fibo, eu vou pegar daqui da mínima, levo até o topo lá, eu vou ver que o preço congelou aqui em cima do 38 de Fibo, 38 de Fibo. Então há uma possibilidade sim de que o preço também está fazendo um canal aqui, para você que gosta de usar o canal, usar o canal nesta região, ok? um canalzinho, ok? Também posso imaginar esse primeiro mastro aqui da vela 35, da vela 35, posso imaginar aqui também esta bandeira e também posso imaginar o mastro maior que é da 23 aqui ou 24, esse movimento, ok? Onde o preço pode sim abrir rompendo aqui, rompendo este canal, rompendo a máxima deste quendo e fazer um desses movimentos aqui, buscando lá, novos topos. Há essa possibilidade? Sim, claro que há. Beleza? Tranquilo, show de bola. Vamos começar aqui então, pessoal, com um tempo de dois minutos, tá? Que é onde nós operamos, é onde nós fazemos nossas marcações, então você também faz aí no seu, beleza? vou apagar aqui rapidinho no dólar aqui esse risco que eu fiz, mas você pode deixar no seu aí, isso aqui é só para te dar uma confluência a mais daquilo que a gente está falando para que você possa aí entender o movimento do preço, a dinâmica do preço e a ação do preço, tá, pessoal? Nada além disso, ok? Porque muita informação vai te atrapalhar aí na tomada de decisão. então, na hora que o pregão abre aí, você já tem que ter uma noção do que o preço está te dizendo e qual é a dinâmica que ele pretende fazer na hora do pregão de amanhã, dia 21 de setembro. Pessoal, aqui eu faço o meu mapeamento, que você já conhece aí, ó, mapeamento que é a máxima mínima região de 50%. No mini índice você vê aqui uma linha azul, a linha azul é o ajuste, que está mais ou menos aí no 113.475 e na linha roxa aqui do dólar está lá no 5.188,45 mais ou menos é o ajuste, tá? Então, beleza. Após ter feito isso eu venho aqui e ajeito minha máxima que é a linha verde, ó, máxima, a minha mínima que é a linha vermelha e minha região de 50% que é a linha amarela grossa, ok? Então eu pego o Fibo não importa se é de cima para baixo ou de baixo para cima levo uma extremidade a outra e coloco lá a região de 50% que é a minha linha amarela após ter feito isso então eu já tenho o meu mapeamento simples e objetivo sem enrolação e sem complicar, pessoal. A gente está aqui para tentar descomplicar o máximo deixar mastigadinha as informações para que você possa tirar proveito aqui do canal. Show? Então vamos lá. Aqui eu posso colocar aqui, ó, uma LT descendo desta máxima posso, posso colocar esta LT aqui, ó, sim, no mini dólar você vê aqui que o preço tocou uma, tocou duas, tocou três, tocou quatro nesta região. se ele tiver com aquela intenção que eu falei lá no diário para amanhã. Probabilidade, pessoal, não é dica de compra nem de venda, somente probabilidade para o pregão de amanhã, beleza? Então ele fazendo um desses movimentos ele está gritando para você o que ele pretende fazer, ó. Eu encolhi o gráfico aqui para você ver essa região, ó, que aqui tem uma mínima, beleza? Que seria o próximo alvo. Então vamos lá. Dando zoom aqui no dólar. Probabilidade para amanhã. Qualquer lugar que o preço abrir rompendo esta mínima do dia, você já sabe que é venda. Vai esperar o melhor ponto de correção, ó. Ou vai tacar ali venda, procure a melhor região, pessoal, para o seu stop ser um stop curto. Grave bem isso, ó. Ok? Embaixo da linha vermelha é só venda. Caso ele já abra para não pagar ninguém lá embaixo no próximo alvo, você sabe que ele precisa voltar para corrigir nem que seja nos 50% desta mínima até este outro alvo, ó. Então ele precisa fazer do gap aqui 50% do movimento. Então ele te daria uma compra se ele abrisse aqui já no alvo, uma compra pelo menos 50% ou quem sabe testar aqui a mínima do dia. Show? Tranquilo. Probabilidade para cima. Caso o preço abra rompendo na parte de cima desta LT, você já sabe que o alvo dele é o ajuste e quem sabe os 50% aqui, ó. Então a probabilidade aqui é uma comprinha com um alvo no ajuste ou no 50%. Beleza? Acima do 50% é só compra para buscar o topo. É só compra para buscar o topo. Caso ele abra já lá em cima embaixo da máxima do dia, você sabe que ele vai vir buscar aqui o 50% e quem sabe o ajuste. Aí é uma vendinha. Beleza? Acima da máxima é só compra. Só isso. Nada além disso. Tá bom, pessoal? E caso ele abra já aqui no ajuste embaixo do 50%, você só vai esperar ele confirmar o movimento para ver se ele vai vir aqui na mínima ou simplesmente deixar um fundo mais alto aqui, ó. um fundo mais alto aqui para depois fazer isso, ó. Para pular para cima do 50%. Beleza? Tranquilo? Melhor que isso, pessoal. Só estudando e investindo tempo na frente do computador que aí você vai começar a entender aí a leitura do price section baseado aí na ação do preço. Beleza? Vamos para o mini índice. Mini índice também é a mesma coisa, pessoal. Independente do ativo eu faço o meu mapeamento, tá? Muito simples, muito objetivo. Tem uma lógica por trás disso aqui. Beleza? Onde eu explico lá na minha sala o porquê que a gente faz esse mapeamento. Eu posso colocar uma LT aqui, ó. Posso colocar uma LT dessa mínima passando neste fundinho aqui. Posso. Posso colocar uma outra LT também aqui, ó. Uma outra LT aqui desta mínima subindo aqui assim, ó. Posso também. Sem problema algum. Beleza? Se te dá uma confluência a mais se te dá uma certeza a mais na hora do seu trade você pode riscar isso até lá à vontade. Ok? Se você também usa indicadores vai te dar uma confluência a mais aí para uma hora de você tomar a decisão de fazer seu trade. Beleza? Tranquilo. Então vamos lá. O preço está aqui nessa região a máxima é a linha verde a mínima é a vermelha e o 50% é essa amarela. O ajuste linha azul. caso o preço queira ir para cima é somente como a gente viu lá no diário é somente ele abrir rompendo aqui o ajuste passando para cima da linha verde. Passou da linha verde pessoal? É só comprar. Vai esperar o melhor ponto de confirmação um reteste mais ou menos na região de topo e ali você vai procurar o melhor ponto de entrada para buscar então novos alvos aí para cima. Beleza? Então acima da máxima é só compra. Grave bem isso. Vou repetir. Acima da máxima é só compra. Caso o preço abra dando continuidade a este movimento rompendo esta LT que eu botei aqui esta segunda LT esta primeira ela vem buscar aqui o 50% nada a se fazer. Aqui no 50% ela vai te dizer se ela vai deixar um fundo mais alto que esse para aí sim ela fazer esse movimento para buscar aqui o ajuste ou quem sabe o topo. Beleza? Tranquilo. Mas se ela não quiser fazer isso é simplesmente ela toca no 50% e deixa aqui vem até a metade do caminho deixa um topo aqui mais baixo aí pô para baixo. Beleza? Então tem que ter cautela tem que ter paciência saber esperar o momento certo de você clicar. Show? Lembre-se que você não pode errar. o mercado sim pode errar você não. Beleza? Então vamos lá abaixo aqui do 50% você está vendo essa LT que eu coloquei aqui ele precisa romper ela precisa romper abaixo do 50% romper esta LT você sabe que vai vender para buscar a mínima do dia para isso vai esperar só um ponto de confirmação ou quem sabe aqui um retestezinho beleza? Para te dar então a certeza de você treinar lembre-se que sempre existe ponto certo onde você vai fazer seu trade com stop curto e alvos longos para isso precisa ter sim um operacional top um operacional validado que não te deixe aí na mão na hora que você treinar show? Então vamos lá qualquer lugar abaixo da mínima é só venda beleza? Caso ele já abra caso ele já abra lá aqui embaixo em cima da mínima você sabe que ele vai buscar aqui os 50% vai te dar uma comprinha para buscar aqui os 50% show? Para pensa reflete vai refletir antes de clicar pessoal pensa não saia clicando tenha paciência beleza? para que você não venha cometer aí o erro então pessoal por hoje é mais um análise aí probabilidade de acerto aí você vai dizer para mim nesse vídeo aí amanhã tá? se vale a pena ou não fazer o simples todos os dias seja o melhor no simples seja o melhor no teu operacional na forma que você opera caso você não esteja conseguindo ou está em ponto de desistir do mercado eu quero lhe pedir para você se dar uma oportunidade e venha fazer parte aqui da turma que opera junto comigo porque com certeza eu vou te ajudar a mudar aí a tua realidade no mercado financeiro show prazer eu sou o Carlos vamos para cima porque tem como é possível e amanhã vem assim o dia de bênção o dia de vitória o dia de gain não esqueça de largar o like aí pessoal e fiquem todos com Deus o dia de bênção o dia de bênção Obrigado.